O desafio do setor agropecuário mundial é alimentar uma população que cada dia cresce mais. E o Brasil, que se destaca como um dos maiores produtores de alimentos, quer aumentar a produtividade sem prejudicar o meio ambiente. A população mundial de 7 bilhões de habitantes deve saltar para 9 bilhões até 2050, segundo estimativas da Organização das Nações Unidas. Para alimentar tanta gente, o cultivo de cereais terá de aumentar dos atuais 2 bilhões para 3 bilhões de toneladas e a produção de carne de 200 milhões para 470 milhões de toneladas. Como um dos principais líderes mundiais na produção de alimentos, o Brasil tem participação significativa nesse cenário. E em tempos de sustentabilidade e conservação do meio ambiente, a meta do governo para os próximos 20 anos é de construir sistemas agrícolas e pecuário em sintonia com a nova ordem mundial. Foi o que levou o Ministério da Agricultura a elaborar um documento com os principais pontos da agropecuária brasileira para a Rio Mais 20. O texto aponta o incentivo à assistência técnica e extensão rural, às tecnologias e aos meios de produção com inclusão social, além do desenvolvimento da agricultura orgânica e a integração das cooperativas rurais para uma sociedade sem fome, sem miséria e de economia sustentável. Para o Ministro da Agricultura, o Brasil tem um papel de destaque neste contexto e condições de desenvolver uma agropecuária sustentável sem desmatamentos de novas áreas. É um momento de conscientização, é um momento de aprendizagem, é um momento onde nós vamos fincar os pés no amanhã. E a segurança alimentar mundial é algo que o Ministério da Agricultura tem enorme responsabilidade. Do nosso ponto de vista, essa é a nossa mensagem principal.